Depois de anos de carreira cantando muito sobre machos, términos, dor, sofrimento e tretas variadas, a loirinha tá vivendo tudo isso de novo e anos depois. O motivo? Dona Taylor Swift resolveu encarar a empreitada de regravar seis álbuns. Taylor sempre quis ser dona de suas músicas e não teve a oportunidade de comprar os direitos da própria obra, que foi vendida pro seu ex-empresário Scooter Braun. Isso quer dizer que quem ganha pelas reproduções das músicas, dos clipes e etc é ele, o empresário, e não ela quem cantou. Claro que deu treta entre eles e é por esse motivo que a loirinha quer relançar todos os discos gravados durante essa época. Regravando ela vai ser dona dos lucros de seu trabalho. E pra identificar o que é dela, ela acrescentou o tão comentado Taylor's version. Como um bom sommelier de tretas que sou, juntou o assunto. Taylor Swift e ex-namorados é praticamente querer me invocar e é por isso que eu estou aqui. Pra gente conversar sobre quem foram esses machos que deixaram a Taylor bem babloblé das ideias. E também muito inspirada para cantar e chorar. Então vamos de top 10 e exposed dos ex da loirinha. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupião. Que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Você vai me achar como Breno Moreiru. Segue lá, três dias. Não gostou? Estende pra sete porque é de graça. Lá você vai ter muita alegria. É assim como você tem aqui no YouTube. Saiba que dona Taylor Swift sofreu muito, viu? E sobre tocar nesses assuntos de macho anos depois que eles aconteceram. Ela diz o seguinte. Abre aspas. E é muito bom poder lançar este álbum e não bater uma bad pelo que aconteceu. Não faço mais intervalos entre as entrevistas para chorar. E é muito melhor assim. E vamos fechar essas aspas. E eu vou além, viu? Na verdade, a loirinha diz que se divertiu relançando as músicas. E nem pensa muito sobre o que os ex acham disso. Ó, eu já adianto que são muitos namorados. Estava mais de quinze, mas eu vou me ater a uma lista de dez para deixar o vídeo mais objetivo até porque tem uns rolos muito curto que não compensa mencionar. Pois saiba você que vamos falar de Joe Jonas, Lucas Steele, Taylor Lopner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Connor Kennedy, Harry Styles, Kevin Harris, Tom Hidderson e Joe Alwyn. Haja fôlego em Taylor. E assim, se a Taylor hoje é uma mulher madura, isso quer dizer que ela também já foi imatura. Pra você ver com seus próprios olhos, que tal se a gente voltasse no tempo em que ela namorou o John Jonas, meu irmão gêmeo perdido. Nessa época, os dois fediam a pré-puberdade. Mesmo que a Taylor tivesse dezoito anos, olha a carinha deles de criança, meu Deus. E pior que os dois eram um casal bem top pra época, tá? 2008! Tal união foi o que marcou a entrada de Dona Taylor no círculo de fofoca dos famosos. Porque eles começaram a namorar em segredo, mas o término foi bem público. Uma curiosidade foi que a amizade dela com a Selenita, amo, começou também nessa época. Porque a Selena e o Nick Jonas foram um casal. Taylor e Joe Jonas namoraram de julho a outubro. Nem quatro meses inteiros. E o término foi público porque a loirinha foi pro MySpace. Tá bom, né? Fecha essas aspas. Por mais que o motivo do término não seja muito claro, a gente ficou sabendo como foi que ele aconteceu. Porque a Dona Taylor estava no programa da Ellen DeGeneres divulgando o lançamento do Fearless, o álbum dela. Aí o Joe teria legado pra Taylor pra conversar sobre uma briga. E simplesmente falou que não queria mais continuar. Simples assim. Mas assim, por telefone, Joe Jonas. Como assim, meu irmão? Pior ainda é saber que não foi coisa assim de 10 minutos, 1 hora, não. Foram 25 segundos. Mas não bastou a entrevista só, não. Por quê? Taylor também postou um vídeo segurando o boneco do Joe. Dizendo que o brinquedo vinha, inclusive, com o telefone pra terminar com você. Do meio jeito que ele fez com ela. Aí depois, ela aparece segurando o Joe boneco e a Taylor boneca. Que fala pra ele ficar longe dela. Enfim, é a maturidade da gata, né meus amores? Mesmo que o relacionamento tenha sido muito curto, o relacionamento o que rendeu. Tanto que até boato de gravidez a Taylor teve que desmentir. E lá foi ela de novo pra uma espice. O menino Joe seguiu a onda dela e fez música pra responder a ex. O nome é Much Better. Bem melhor em português. E isso não pegou muito bem, não. Adivinha por quê? Não demorou muito e o Joe Jonas foi visto saindo com a Camilla Bell. Apesar dos pesares, eles não guardaram ressentimentos um pelo outro por muito tempo, não. Porque o Joe apareceu na plateia da Speak Now World Tour em San José, lá em 2011. Outro momento fofo deles foi em 2015, em que tiveram saída de casal. Com o Joe e Gigi Hadid, sim. Eles eram um casal. Assim como Taylor e Kelvin Harris e a Carly Claus como modelo e vela. Não confunda, Carly Claus estava temporariamente como vela, figurativamente. Ela não é vela e modelo em tempo integral, como algumas modelos por aí. Pra você ver, né, que até 10 anos depois desse término, esse namoro continuou rendendo. Por quê? A Taylor voltou no programa da Ellen e disse que pegou pesado com o rapaz. Agora, você quer prova maior de trégua entre os dois? Do que a Sophie Turner, esposa do Joe e minha cunhada, postando story, elogiando a música da Taylor nos stories. E a loirinha repostando e ainda dizendo que sempre se ajoelharia para a rainha do norte. Caso você não saiba, a Sophie Turner foi a Sons em Game of Thrones. Eu, sinceramente, amei a interação entre as landas. E sobre as músicas que a Taylor supostamente escreveu sobre o rapaz, não foi só Mr. Perfectly Fine, Taylor's Version, que foi feita com o Joe na cabeça, não. A loirinha também meteu Forever and Always, Last Kiss, Better Than Revenge, Holy Ground, You're All Over Me e Invisible String. Além dessas, tem os fãs que desconfiam que Joved and Fall e Haunted são sobre o Joe. Ela é inspirada, ela, né? Fechando a treta e trégua de Joe e Taylor, vamos falar dela com o Lucas Till. Os dois se conheceram no set de gravações de Hannah Montana, o filme em que a loirinha fez uma participação. Entenda que esse foi um namoro assim mais leve, tá? Não espere muito atrito, porque os dois tem um perfil bem de mocinha e mocinha, né? Com cara de bonzinho. Era leite morno com leite morno. Depois, eles apareceram juntinhos no clipe You Belong To Me, lá em 2009. Tanto que o romance começou em março de 2009. Eles se gostavam? Sim, muito. Mas aí o Sou Lucas percebeu que gostava mais da Taylor como amiga e eles terminaram em abril, no mês seguinte mesmo. Um sinal que esse namoro não teve drama é que a Taylor nem escreveu nenhuma música sobre o Luquita da galera. Mas, se com o menino Lucas era melhor ela permanecer como amiga, nesse relacionamento aqui era uma coisa mais desequilibrada. Por mais que fosse coisa de Taylor com Taylor, a Swift com o Lautner, que inclusive ficou conhecido como Taylor ao quadrado, infelizmente essa harmonia dos nomes não refletiu em harmonia nos sentimentos. A chama da paixão dos Taylor se acendeu enquanto eles gravavam Valentine's Day e faziam um casal de colégio no filme. E o romance engatou em agosto de 2009. Teve até previsão de um expert de linguagem corporal da época sobre o casal. Dizendo que eles não estavam apaixonados e sim parecidos. Segue as palavras do expert pra você entender melhor. Abre aspas, as sobrancelhas arqueadas de Lautner mostram que ele está focado na Swift. Ainda assim, ele não está se entregando totalmente a ela. Ele está contendo a emoção. Isso com base no meio sorriso do ator. Sobre o namoro dos dois. Uma fonte disse que não estava evoluindo pra nada e nem ia. Então eles decidiram que eram melhores como amigos. Uma fonte disse a US Weekly após a separação deles em dezembro. Abre aspas, não havia química. Ele gostava dela mais do que ela gostava dele. Ele ia a todos os lugares que podia pra vê-la. Mas ela não viajava muito pra vê-lo. E aí chegou dezembro e eles terminaram. Sim, bicha. O namoro praticamente começou e terminou com o outono. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Longo esse relacionamento, né? Dizem que o momento crucial que fez o namoro deles miar foi justamente numa viagem pro aniversário dela. 13 de dezembro, que a loirinha comemorou em Nashville. Segundo uma amiga de Taylor Swift. Como foi longo para os padrões da loirinha esse relacionamento, claro que o lobisomem ia ganhar música, né? Mas a diferença aqui é que não rendeu uma música dramática. Foi uma coisa mais relax, barra mela cueca. Ah, back to December. Eu gostaria de ressaltar que esse clipe me passou uma vibes crepúsculo por causa da floresta com neve, sabe? Vale dizer que a loirinha escreveu back to December meio que pedindo desculpas pro lobisomem. Quer provas? Presta atenção na letra que ela claramente pede desculpa cantando. Abre aspas. Sinto falta da sua pele bronzeada, do seu sorriso doce. Tão bom pra mim, tão certo. Você me deu rosas e eu as deixei lá para morrerem. Então essa sou eu, engolindo meu orgulho, parada na sua frente, dizendo que sinto muito por aquela noite. Você me deu todo o seu amor e tudo que eu te dei foi um adeus. Tramática! Já no American Music Awards de 2010, a Taylor se apresentou com essa música e no final acrescentou, abre aspas, e ele disse, é tarde demais para se desculpar. Eu, Breno, achei mentiroso da parte da Taylor fazer essa letra. Por quê? Ela não demonstrou todo esse interesse que ela cantou quando os dois estavam juntos. Mas, enfim. Entendo que ela orienta em colocar a janta na mesa, então vamos de romantização e mentiras brandas. Mas não pense que isso foi coisa da minha cabeça, não. Por quê? A resposta do lobisomem sobre Back to December foi curta e grossa. Abre aspas. Isso é só o que ela faz. Que ele quis dizer que ela só escreve sobre eles, né? Agora, se você acha que foi tenso esse negócio com Taylor Lautner, meus amores, prepare-se para esse romance que rendeu muita treta. Estranho, né? Porque assim, são dois cantores de romance terminarem de um jeito nada leve. Eles começaram o rol após uma collab para a música Half of My Heart. O namoro se iniciou quando ela tinha 19 e ele 32. Importante ressaltar que eles nunca confirmaram as datas desse rolo. Mas corre na boca miúda que eles foram casalzinho de dezembro de 2009 até meados de 2010. Uma coisa em que os dois combinam muito é que o Jaumeia é cheideiro na mídia. E ela é cheideira fazendo música. E corre na boca mais miúda ainda, ó, que o biquinho. É que eles teriam terminado em fevereiro de 2010, mas teria sido muito estranho. Muito estranho mesmo eles estarem de boa após o término. Porque o próprio John Mayer entregou um prêmio na categoria de compositora para a loirinha em junho desse mesmo ano. Eu acho que foi uma tentativa de querer riscar fósforo para cima dos dois. Mas não funcionou. Vamos ao que importa, né? Esse foi um namoro bem conturbado. Você imagina, uma sagitariana e um libriano. É literalmente o fogo e o combustível. Claro que a Taylor fez um expose do jeitinho peculiar dela, né? Eu acredito que foi essa a vez que a Taylor foi o mais direto possível para escrever música para esse. Porque colocou até o nome do rapaz e tudo menina. Qual a música? Dear John. Que a loirinha lançou em 2010 no álbum Speak Now. E claro, Taylor entregou tudo o que os Swifties mais gostam. O drama da ovelha santinha apaixonada que super idealizou um macho que não correspondeu às expectativas fantasiosas dela. Aí ele se torna o vilão. E ela a mocinha em defesa de vestido esvoaçante e caixinhos loirinhos. Analisando a letra da música, vamos lá. Querido John, eu enxergo tudo agora. Eu estava errada. Você não acha que 19 é cedo demais para me envolver com seus joguinhos obscuros e sombrios? Quando eu te amava tanto, eu deveria ter sido mais esperta. E? Bem, talvez seja eu e meu otimismo cego a culpar. Talvez seja você e sua necessidade doentia de dar amor e depois tirá-lo. E você adicionará meu nome à sua longa lista de traidores que não entendem. E eu vou olhar para trás e lamentar sobre como ignorei quando eles disseram. Corra o mais rápido que puder. Um detalhe interessante é que quando a loirinha cantou essa mesma música em um show da turnê Spignal, ela usou um vestido muito parecido com o que ela estava usando quando recebeu aquele prêmio lá de 2010. Das mãos do John Mayer. Coincidência? Jamais porque a loirinha adora fazer o mundo de easter eggs dela, né? Tudo bem que o vestido da turnê é um pouco mais escuro, mas tem também o cabelo. O violão parecido. Nada ali foi ponto sem nó não, tá? E o pobre do Mayer se sentiu muito humilhado. Quando a loirinha lançou o Dear John, ele deu uma entrevista dizendo Nunca recebi um e-mail dela. Nunca recebi um telefonema dela. Fui realmente pego de surpresa. E isso me humilhou em um momento em que eu já estava no fundo do pulso. Isso me fez sentir péssimo, porque eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa muito boa em assumir responsabilidades. Agora. E nunca fiz nada pra merecer isso. Foi péssimo da parte dela. Isso ele disse pra Rolling Stone em uma entrevista de 2012. E nessa mesma entrevista, ele complementou dizendo que o que a Taylor fez em Dear John era composição barata. Abre aspas. É abusar do seu talento enquanto esfrega as mãos e diz Espere até ele dar uma olhada nisso. Isso é a Taylor, tá? Corta pra um ano depois da entrevista, 2013. E ele fez o que nenhum ex da loirinha tinha feito até o momento. Respondeu a loirinha com uma música Paper Doll. Na letra, ele joga a culpa da separação na Taylor. Comparando ela a uma bonequinha frágil de papel. Frágil demais pra lidar com o relacionamento. A letra. Aqui está um vestido dourado e azul. Que é uma possível referência às roupas que ela usou quando eles se apresentaram no palco juntos. E quando ele canta Alguém vai pintar outro céu pra você? Seria uma referência à letra de Dear John em que ela canta. Pinte um céu azul e para depois transformá-lo em chuva. Cata o refrão da música dele. Você é como 22 garotas em uma. E nenhuma delas sabe do que estão fugindo. Quem ficou famosa cantando 22? A loirinha. Por causa dessas e muitas semelhanças entre as letras de Paper Doll e Dear John. É bem de boa dizer que a música foi mesmo pra Taylor, né? Tempos depois, John Maia levou uma Swift à loucura quando comentou sobre o documentário Framing Britney Spears. E o tratamento que as mulheres recebem em Hollywood no geral. Aí, os loirinhas, os fãs da Taylor, foram lá e falaram assim. Ai, agora você fala isso da Britney, mas e o jeito que você tratou a Jessica Simpson e a Taylor? Hein, hein, hein? Esse puxão de orelha foi feito porque o que ele falou de Taylor reforça a fama de louca e obcecada pelos ex criada na mídia. Já que ela escreve músicas sobre os ex-namoros. E detalhe, dizem que ele, o seu John, fala das ex com certa frequência, viu? O fato é que Taylor lançou a braba em Dear John porque achava que o Saul Maia devia ter tratado ela melhor, né? Como uma delicada e inocente flor do country, com mais cuidado, sabe? Não só essa música, mas também Our Superman, The Story of Us e I Know You Were Trouble também dizem que ela escreveu pro seu John. Ela também falou sobre esse romance em Coney Island, música do Evermore, que ela canta assim. Did I paint your blue skies the darkest gray? Eu disse que eles são cheideiros, né? Esse foi só o começo da rixa dos dois, viu? Cata essa que aconteceu no Twitter em 2016. Quatro anos depois do John dizer que a composição de Taylor era barata. Ele foi bem cheideiro no Twitter soltando o seguinte. Terça-feira, 13 de dezembro, pode ser o dia mais chato do ano, conceitualmente. O interessante é que esse dia também é a data em que a loirinha comemorou seu aniversário de 27 anos. Diz ele que não tinha nada a ver com ela não, que foi um tweet inocente. Aí depois ele apagou pra abafar o caso. Mas quando o povo chamou ele na xinxa, ele respondeu. Não. Não. Pessoas, eu tenho 39 anos. Estou excluindo esses tweets. Podem falar o que quiser, mas não foi cheide pra ninguém. Pula pra 2018, na era Reputation, em que a Taylor se recusou a dar entrevistas dizendo que Não haverá explicação, só existe reputação. Uma ótima deixa pro seu John se pronunciar, já que a loirinha tava fazendo voto de silêncio. Eis que numa entrevista pra iHeartRadio, o John disse a multidão que estava pensando em reputação. Quando a galera foi a loucura, ele esclareceu. Não, não estou me referindo ao álbum. Que até dá pro gasto, viu? É um bom trabalho. Eu entendi que ele gosta de cutucar, né? Se você acha a mesma coisa, pode comentar. Inclusive, deixa um like aí no canal. Se inscreve. Aqui tem vários vídeos. Aqui cura depressão, ansiedade, gases, labirintite. Só se inscrever e continuar assistindo os vídeos que você vai sentir os poderes da cura. Agora, no final de 2021, em que a Taylor tá revivendo os próprios difuntos, o John Mayer chegou até a responder as ameaças dos suítes. Ele inaugurou um perfil no TikTok e recebeu um monte de comentário dos fãs da loirinha. Como pra ele é difícil ficar calado, ele já emendou outro TikTok com um POV de como ele reage com o povo xingando ele nos comentários. Aí, um perfil chamado Holford Lowaylor compartilhou prints de uma conversa que teve com o cantor. Começava com uma mensagem dela que dizia Vá se f***ar, seu cachorro feio. Espero que você morra engasgado. Aí, ele respondeu Olá Alondra, John aqui. Tenho recebido tantas mensagens como essas nos últimos dias que decidi escolher sua mensagem aleatoriamente pra responder. Você pode ficar à vontade pra printar a tela e compartilhar da maneira que quiser, se quiser. Não estou chateado, apenas curioso e sentindo a vontade de te perguntar Você realmente quer que eu morra? A menina, chocada por receber uma resposta dele, entrou em pânico e se desculpou dizendo que foi desafiada por uma amiga. Também fã de Taylor Swift, a enviar essa mensagem. E aí, em seguida, o mayor disse que estava tudo bem, mas que gostaria de entender o motivo das pessoas falarem esse tipo de coisa achando que os artistas nunca veriam. E aí, ele completou dizendo assim Tivemos um processo de cura aqui hoje. Está 100% tudo bem. Vá em frente e viva feliz e saudável. Chegamos ao fim da treta dos dois e não parece que teve uma reconciliação aí não, viu? Mas, nenhum ex machucou tanta loirinha como ele. Então, se prepare, porque o momento chegou, o momento mais pesado, mais sentido no coração da ovelhinha santa e também o mais caótico desse resumo. Jake Gyllenhaal. Eles começaram a namorar oficialmente em outubro de 2010. Taylor tinha 20 anos e ele 30. Praticamente dois álbuns da Adele se pegando, né? Mas pra loirinha, essa diferença de idade não era nada novo sobre o sol, né? Gostaria também de mencionar que a riqueza de detalhes disponível nesse caso em particular é porque esse foi sem dúvida o relacionamento mais público da loirinha. Segundo fontes confiáveis, eles teriam se conhecido em um jantar que aconteceu em setembro de 2010. Lá pro final de outubro, eles já estariam ficando. E o que pode confirmar essa informação é que eles foram vistos em Nova York pela manhã tendo um rolê bem casal de velhinhos, sabe? Colhendo maçãs. A noite, os dois foram vistos juntos nos bastidores do estúdio em que a amiga deles, a Amy Stone, estava sendo a anfitriã do Saturday Night Live. Os rolês não pararam porque no dia seguinte eles foram almoçar com a coleguinha Amy Stone. E aí no dia 25 de outubro, o álbum Speak Now da Taylor foi lançado e eles continuaram sendo fotografados também por vários dias. 1º de novembro, eles viajaram pra Califórnia pra passar o primeiro final de semana de casalzinho. 11 de novembro, a loirinha viajou pra Londres para encontrar o boi que tava na divulgação do filme Amor e Outras Drogas. Em 24 de novembro, o Jake convidou a loirinha pra passar o feriado de ação de graças com ele e a família Gyllenhaal em Nova York. Mais precisamente, na casa da Maggie Gyllenhaal, irmã do Jake. Diz que a Taylor ajudou a cozinhar, passeou com a sobrinha do Jake e claro, o casal também foi visto de deitezinho num café. E aí no dia de ação de graças, a própria Maggie falou que passar o feriado com a loirinha foi ótimo, sem frescura, por ela ser estrela, pop e afim, sabe? Inclusive foi aí que o famoso cachecol ficou. Isso porque os dois estavam numa viajação que Nossa Senhora. Tanto que, pra fechar as comemorações de feriado de ação de graças, Taylor e Jake viajaram para Nashville pra comemorar o recheio do feriado com a família dela. Repare que eles se conheciam há menos de três meses. E foi muita viagem, né? No dia 7 de dezembro, várias fotos dos dois com a família do Jake foram tiradas andando por Nova York. Todos felizes, aparentemente. Mas será que eles estavam felizes mesmo? Em 9 de dezembro, eles estavam assim, andando de carro pela Califórnia. Aí segundo fontes, diz que o Jake não estaria gostando do nível de atenção que ele e sua família estariam recebendo. Porque eles são pessoas descritas. Realmente são, porque os pais são atores, roteiristas, diretores, produtores e não se fala sobre eles na mídia. 13 de dezembro, também conhecido como aniversário da Taylor e seu dia favorito no ano, ela estaria completando 21 aninhos e fez uma super festa para os íntimos na casa dela no Tennessee. Obviamente, a presença de Jake foi muito aguardada. Afinal, ele não só prometeu que ia aparecer na festa, como também disse que teria uma surpresa para a Taylor. Segundo o US Weekly, a Taylor já estava imaginando que essa surpresa seria um pedido de casamento. Pausa aqui, meus amores. Três meses, bicha. Quando eu falo que a Taylor cria expectativa e super idealiza as coisas, é disso que eu estou falando. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Trata, garota. Acabou que o bonitão do Jake não foi. Isso quer dizer que, além do bolo que ele deu nela, não estou me referindo ao bolo de aniversário, também não teve o pedido de casamento. Pior, dizem que ela teria passado a noite inteira do aniversário chorando, trancada no chão do banheiro. Mesmo quem não gosta dela, vamos combinar que ninguém merece passar a virada dos 21 desse jeito, né? Entrando, assim, numa camada mais obscura dessa história, também correu na boca miúda que ela meio que queria se guardar para o casamento e perdeu a virgindade com ele. Ou seja, é tanto que você recebe uma aliança? Depois do nível dela, eles não passaram nem o Natal e nem o Ano Novo juntos. E você sentiu que o clima entre os dois pesou, né, bicha? Pesou aqui também, porque em janeiro eles oficialmente já estariam terminados. Não me espanta a curta duração, porque os namoros da loirinha foram todos curtos, viu? E assim, como todo o término dela, começa um novo capítulo. Mais música de ex. Dá pra dizer que esse, com certeza, foi o relacionamento, até o momento, que mais abalou a Taylor. Bicha, era tão novinha, né? De acordo com relatos da época, quem pediu pra terminar foi o Jake, já que ele não estava na vibe, e também por estar enfrentando um relacionamento que trouxe muita atenção da mídia, coisa que ele não gosta. Eu imagino como já devia estar assim cansado de ser perseguido por fotógrafo, sabe? E claro que vamos de música sobre ele, porque na letra da versão de 10 minutos de All Too Well, em que ela faz referência a uma série de detalhes específicos do relacionamento deles, lembrando das coisas que fizeram até chegar ao término. PS, a diferença de idade de 9 anos pode ter algo a ver com isso, tá? Coisa do término, etc. Que ela canta assim, você disse que se nós tivéssemos uma idade mais próxima, talvez estivesse tudo bem, e isso me fez querer morrer. Deixei meu cachecol lá na casa da sua irmã, e você ainda tem ele guardado na gaveta. Ah lá, eu falei lá do cachecol, você lembra? Agora você envia minhas coisas de volta, e eu volto sozinha pra casa. Mas você guarda meu cachecol velho da nossa primeira semana, porque ele te lembra inocência e tem o meu cheiro. Hum, gostosa, hein? Detalhe que o danado do Jake Gyllenhaal foi fotografado anos depois usando tal cachecol da Taylor para diversão e confusão dos Swifties. A Taylor já havia dito que All Too Well foi a mais difícil de escrever. Dizendo muitos anos atrás ao Good Morning America que a música tinha originalmente 10 minutos de duração. Anos depois, muitos anos depois, agora todo mundo pode finalmente ouvir a versão completa com o lançamento da Taylor's Version. Tem até corta-metragem, menina. O fato dele nunca ter aparecido no aniversário de 21 anos dela é mencionado também em outras músicas do mesmo álbum, o Red, que foi lançado lá na época. Aliás, a Taylor já disse que esse álbum foi 100% na energia de término de namoro. Diz que ela canalizou toda essa dor do coração partido para escrever o álbum, que foi lançado um ano depois desse término. As músicas dedicadas ao macho são All Too Well, I Knew You Were Trouble, Treacherous, We Are Never Ever Getting Back Together e The Last Time. The Last Time, aparentemente, também é sobre o Dick. Por quê? Em uma entrevista à NPR, a Lorinha explicou que essa música é sobre uma experiência com alguém que não era confiável. Você nunca sabe quando ele vai embora. Você nunca sabe quando ele vai voltar. Mas ele sempre volta. Se ligar os pontos, o Jake Gyllenhaal viajava pelo mundo todo para gravar filme e também tinha contato com outras muitas mulheres. Também por causa do trabalho. Ainda mais quando ela canta assim, coloque meu nome no topo da sua lista. É claramente para mostrar que no meio de tanta mulher, ele devia se lembrar quem é que era a namorada dele. Em State of Grace, ela canta sobre ambos signos de fogo e quatro olhos azuis. Mais uma referência, porque os dois são sagitarianos. Outra inspirada no Jake foi The Moment I Knew, depois dele não aparecer no aniversário de 21 anos dela, que ela chorou horrores por causa disso. A letra fala assim, ó. E foi em câmera lenta, parada ali com o meu vestido de festa, com o batom vermelho, sem ninguém para impressionar. E estão todos rindo. Enquanto eu olho ao redor da sala, mas havia uma coisa faltando. E foi nesse momento que eu soube o drama da gata. Por mais que a loirinha nunca revele se faz música sobre os ex-namorados, a vada bem óbvio, né, meus amores? Ainda temos mais cinco namorados para falar. Mas esse fica para a parte dois. Porque esse vídeo aqui já está grande demais, né? A garganta eu tenho que poupar. Agora, o meu conselho para a loirinha? Pode ser que escrever músicas sobre ex-ajuda a extravasar os sentimentos, mas não é o suficiente, tá gata? Claro que o bônus foi construir uma longa discografia, mas assim. Eu fico também um pouco com o pé atrás do fato de ela ser sempre a vítima dos relacionamentos. Mas enfim, gostou desse expom dos podres barra tour pelos ex-namorados da loirinha? Se inscreve para não perder a parte dois. E me diz aí também qual dos ex da loirinha você pegaria, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Estou esperando aí você nos comentários. E também te vejo no próximo vídeo, neném. Tchau.